Fala galera, olha só o que eu tenho aqui pra vocês, o monstro, o monstro tá saindo da jaula, o Huawei Mate 20 Pro, e quanto eu gastei nesse celular galera? R$ 80,00, R$ 80,00 nesse celular, e eu vou abrindo aqui e vou explicando pra vocês, esse celular aqui galera, em primeiro lugar eu tenho que agradecer ao nosso amigo Rodrigo Vaz, do canal AuthenticTec, eu tava conferindo o canal dele há algum tempo, assinando aí as rifas dele, e por incrível que pareça galera, eu ganhei esse celular numa rifa, eu sei que vocês já viram isso acontecer no meu canal, e esse já é o terceiro celular que eu ganho em rifa, o terceiro, o celular que tá sendo gravado nesse vídeo, é o Huawei P10 Plus, que eu ganhei numa rifa, e dessa vez, eu ganhei o monstro, o Huawei Mate 20 Pro, caramba, veio bem embalado hein Rodrigo? Assinei dois números, comprei dois números, e ganhei esse um. Caramba, será que eu vou conseguir abrir esse negócio? Aí galera, pra quem quer redirecionar, o bicho vem bem embalado mesmo, viu? Vamos ver se agora eu consigo. Tá aqui, tá aqui, ô monstro! Muito bem protegido, muito bem protegido, muito bem protegido. Olha aqui galera, o Huawei Mate 20 Pro, o pica das galáxias! Nossa! Nossa! Olha aí galera! Esse é lindo hein? Caramba! Vamos ver. Olha aí ó, já veio com a capinha, pra mim, tudo certinho. Manoelz... Manoelz... Certo! O carregador, veio padrão, europeu, top, 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 top. A chavinha tá aqui, o adaptador, pro fone de ouvido, carregador tipo C, e o fone de ouvido. Rodrigão, muito obrigado galera, ah, esqueci de avisar, o Rodrigão já mandou ele com a película ó, top demais, então galera, eu vou deixar no descritivo do vídeo, o canal, o link do canal Authentic Tech, pra vocês visitarem lá, e conhecerem o trabalho do Rodrigo. O Rodrigo faz um trabalho fantástico no canal dele, hein? E, vamos assinar as rifas, vou deixar também os links das rifas ativas do Rodrigo, viu? Valeu galera, falou, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.